Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Oh Senhor, todo louvor, toda honra, toda exaltação seja dada somente a ti Porque o Senhor é o rei dos reis, porque o Senhor merece todo o nosso amor Porque o Senhor nos ama, não porque nós somos os melhores de Deus Mas porque o Senhor nos escolhe todos os dias para agradecermos pela sua presença nas nossas vidas Então não tem como nos não agradecermos por estarmos vivos Não tem como nos não agradecermos por esse momento maravilhoso Que o Senhor nos permite estar na tua presença Sejam todos bem-vindos ao grupo de oração, sejam bem-vindos ao nosso live Sejam bem-vindos à rubrica Falas e Falácias Eu vou aguardar aqui pela vossa entrada Enquanto nós aguardamos pela vossa entrada Eu vou estar a fazer a partilha, amém? Vou estar a fazer a partilha aqui do link Para que então possamos aguardar Para que as pessoas venham Para que vocês venham ouvir o que Deus tem para dizer nessa noite Apesar de ser uma entrevista, uma conversa Melhor dizendo, não é uma entrevista, é uma conversa Que eu creio que vai edificar muito o nome de Deus Vai ser super importante Partilhar esse momento com todos vocês Se me estiverem a ouvir, vamos começar pelos textos, amém? Escrevam aí, olá, boa noite A paz do Senhor Deus seja louvado Sejam bem-vindos Cumprimentem-se uns aos outros Que a nossa convidada é super especial Vocês já sabem quem é Ou se ainda não sabem Eu vou dar assim alguns tópicos Dessa convidada Que eu estou super animada Para ter essa conversa com ela É a nossa pública Falas e Falácias Estão como eu já fui falando aqui inicialmente Conseguem ouvir bem? Amém! Gisela Lourenço A paz do Senhor Salomão Ivete Duarte A paz do Senhor A paz do Senhor Salomé Salomé Emanuel A paz do Senhor Que Deus seja louvado pela vossa vida Que Deus possa, de alguma forma, falar com vocês através desse live A paz do Senhor Líder Miriam Catarino Seja bem-vindo ao nosso live Vamos aguardar E olha, é importante que vocês peguem nessa seta Nesse aviãozinho que está aí do outro lado No nosso lado direito E em nome de Jesus Espalhem o nosso live Espalhem a nossa conversa Que já estamos no ar E nós estamos a aguardar por vocês Mais uns sete minutinhos São sete Contamos assim nos dedinhos Em nome de Jesus Amém? Vamos começar e vamos colocar aqui a nossa convidada Estela do Carvalho é a nossa convidada Um dos rostos mais conhecidos da televisão angolana Não podemos esquecer A ideia do Falas e Falácias Creio que nunca tivemos a oportunidade de explicar O que é o Falas e Falácias Para quem nunca ouviu falar do Falas e Falácias Espero em nome de Jesus que esse nome fique aqui na sua mente O Falas e Falácias é uma ideia do grupo de oração Tal como diz o nosso nome e o nosso grupo Estamos no WhatsApp, no Facebook também Temos tido orações no Zoom E partilhamos alguns testemunhos e mais algumas coisas aqui no nosso grupo de oração Entretanto, estamos a preparar grandessíssimas coisas para todos vocês Vocês precisam convidar os vossos amigos a seguirem a página também aqui do grupo de oração Existimos há cerca de quatro anos E Deus tem estado a usar esse novo método Que é a internet, não é? Que são as redes sociais para tocar vidas Para evangelizarmos Para também podermos falar da sua palavra e do seu nome Deixa eu lembrar a todos vocês Que o mais importante aqui não sou eu nem a nossa convidada O mais importante é o nome do Senhor Ser edificado, ser exaltado O mais importante é nós podermos lembrar que só respiramos E só estamos a fazer esse live porque Deus está a permitir E porque Deus quer, amém? Eu acredito que se eu não te ver Como é que eu falo isso? Se não fosse, melhor dizendo, da vontade de Deus Estamos a fazer esse live Que Deus está a permitir Que Deus quer E provavelmente a nossa convidada também não, né? Mas, entretanto, olha, eu vou soltar aqui Se não fosse, melhor dizendo, da vontade de Deus Amém, obrigada São coisas que acontecem Estamos em direto E no direto tudo pode acontecer Mas não se esqueçam de partilhar o live Estamos com 14 almas aí do outro lado E, por favor, pegue no aviãozinho Partilhe com seu amigo, com seu primo, com seu vizinho Queria saber muito mais Eu estava a falar do Falas e Falácias A ideia do Falas e Falácias Além de glorificar o nome de Deus É trazer figuras públicas e não só Que, infelizmente, nós temos a ideia De que o fato das pessoas serem figuras públicas Elas não falam de Deus Elas não buscam a Deus Elas não têm nenhum conhecimento da palavra Elas não têm nenhum conhecimento de Cristo E nós temos a mania de julgar as pessoas Pelo que elas são Pelo que elas fazem Então, nós trouxemos esse conceito Falas e Falácias Essa rubrica aqui no grupo de oração Para você conhecer o seu convidado O nosso convidado Além do que você vê Por isso é que estamos a começar Com esse rosto conhecido Um dos maiores e melhores rostos Da televisão angolana Para vocês conhecerem um pouquinho Além do que vocês estão habituados A ver que ela é na televisão Certo? Então, vamos saber um pouco mais Da sua vida espiritual Vamos saber um pouco mais Da sua intimidade com Deus Vamos saber um pouco mais De coisas que provavelmente Sou ela e Deus sabem Não sei se vamos saber de tudo Mas o importante mesmo É lembrarmos que todos nós Somos filhos de Deus E todos nós pertencemos Ao único ser que é Deus Então, nós não estamos aqui para julgar Não estamos aqui para fazer Portanto, para fazer julgamentos Tal como eu ia dizer Estamos aqui para mostrar o outro lado das pessoas Nós vamos aqui ajeitando as coisas Enquanto não toca 20 horas Para quando ela chegar Estar tudo organizadinho Líder, eu vou pedir em nome de Jesus Que por favor coloque o live A música que a minha convidada pediu Por favor O louvor Melhor dizendo Essa casa é sua casa Para darmos honra Para darmos glórias Deixa eu baixar aqui Deixa eu ver se está melhor E pronto Melhorou? Acho que sim Agora também consigo ler Nascimento Gina Machado Seja bem-vinda Vamos aguardar que a nossa convidada Faça o convite Estela do Carvalho Estela do Carvalho Amém Deus é maravilhoso Amém A paz do Senhor Vamos lá Vocês me digam nos comentários Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se melhorou Se está tudo bem Se me conseguem ver bem Estou escura Não estou Deixa eu encostar aqui Mais um bocadinho Para ver se nós conseguimos chegar Até onde pretendemos chegar Amém Vamos ver Baixou Esse louvor foi o pedido da nossa convidada Olha, os meus convidados estão a dizer Para não mexer Eu vou fazer o especial favor De atender a minha convidada Porque preciso Amém Enquanto isso Aguardem um minutinho Oi, Estela É preciso que faças o convite Hum É, só preciso que faças o convite Já estamos lá Eu volto em um minuto Um minutinho só E volto já muito bem acompanhada Com a nossa querida convidada Estela do Carvalho É um minuto Já já estamos de volta Pronto, voltamos Voltamos A produção é assim Tudo em direto Pode acontecer um monte de coisas Estela do Carvalho entrou A minha felicidade de ver esse nome aqui Acenar Agora minha especialista Minha querida Minha convidada Por favor Faça-nos o pedido Ver o pedido Acen E lá vamos nos aguardar Então Pela entrada da nossa convidada Enquanto isso Nós vamos agradecer a Deus Amém Pai, nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te agradecemos Pelo teu favor Pela tua graça E pela tua misericórdia Não é por nós, Senhor Não é pela nossa vontade Mas é pela sua vontade Em nome de Jesus Nós não fazemos nada Pai amado Que a tua vontade não permita Então nós chamamos A existência da tua presença Sobre este lugar E tudo que for feito aqui Pai amado Que só a tua vontade Possa permanecer Em nome de Jesus Eu ouro em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Estela do Carvalho Amém Estão a ouvir Eu estou Meu Deus Olha Eu estou muito feliz Por teres aceito O nosso convite Muito obrigada Primeiramente Por teres aceito Eu queria tocar o louvor Que você pediu E eu acredito Que Deus está a falar também Através desse louvor Por isso toda honra Toda glória Tem mesmo De ser dada A Deus Eu estava a dizer Um bocadinho Aos nossos convidados Que nós não conhecemos As pessoas Ou conhecemos Por aquilo que nós vemos Deixa eu endereitar aqui Ok Nós não conhecemos Eu estou a ver-te bem Eu estou a ver-te bem Estás maquilhada E tudo Vamos endereitar-nos As duas Calma aí um bocadinho Calma aí um bocadinho Estela Não, mas eu estou a ver-te bem Eu também estou Agora eu consigo ver-te bem Se eu não consigo É Pronto Conseguimos me ver bem? Uhum Deixa eu tirar minha pastilhinha Da boca Pronto Agora conseguimos Agora fala comigo Que eu preciso te ouvir Boa noite Mais uma vez Oi Boa noite A todos Irmãos Na paz do Senhor Na paz do Senhor Irmã Seja bem-vinda Ao grupo de oração Obrigada Seja bem-vinda Ao nosso live Seja bem-vinda A rubrica Falas e falácias Do grupo de oração É um prazer enorme Tal como eu estava a dizer Terta aqui Espero que seja Uma conversa edificante Não pensei Sinceramente falando Não pensei assim Que ias aceitar o convite Acreditei ser mais um desafio Mas por quê? Por quê? Não, mas eu também lembrei Que tu és blindada Sendo blindada Então não tem como Todos os desafios Têm de ser aceitos Ai é Eu vou explicar um bocadinho O que a rubrica Fala de falácias Eu estava a falar Aos nossos convidados Aos nossos Telespetadores Ou internautas Melhor dizendo Antes de aparecer A rubrica foi feita Para mostrar O outro lado Dos famosos E não sou Nós vamos ter aqui Várias figuras Vamos ter Várias pessoas As pessoas Pastores Figuras públicas Enfim Infelizmente Eu digo infelizmente O povo tem a mania De julgar as pessoas Sem conhecer Acham que por A cela apresentar Um programa De televisão Já não pôde Falar de Deus Já não pôde Buscar a Deus E se fala de Deus Quem não gosta Sai Como pode acontecer agora Ou não acontecer Né? E é Mas Então A nossa Maior O nosso maior Objetivo É mesmo Partilhar A palavra De Deus É mostrar Um outro lado Provavelmente Muita gente Não conhece E também Claramente Edificar o nome De senhor Obrigada Giselda Mas eu Eu digo Sempre que O julgamento O julgamento Na maior parte Das vezes Eu acredito É o meu pensar Minha opinião Que é sempre De pessoas Que não Que não me conhecem Exatamente E eu Adotei Dei o nome A estas pessoas Né? Para mim São sempre inocentes Amém Para mim São inocentes Porque não me conhecem Então se tu não me conheces Estás a falar de mim Estás a falar mal de mim Estás a ofender-me Eu vou olhar para o seu E dizer Deus Perdoa-os Porque eles não sabem O que dizem É a única coisa Que eu posso fazer Por estas pessoas Imagina se eu for A ter que responder Tudo o que eu ouço Nas redes sociais de mim Não dá para bater A porta de todo mundo Né? Não dá Imagina Para me explicar A toda hora Que surge Um comentário Um mal dizer Uma notícia Que não é Às vezes Uma notícia Sobre mim Não tem como Então as pessoas Quando fazem julgamento Normalmente São pessoas que Não te conhecem Exatamente É o inverso De quando dizem Aquele que te faz mal É o que te conhece O que te faz mal É o que te conhece É bem Está próxima Eu acho Eu acho Estela Que as pessoas Têm muito tempo Mas antes mesmo De nós irmos Já por esse lado Eu quero que a Estela Fale um bocadinho De si Eu quero que a Estela Apresente-se Para os nossos convidados Para os que te conhecem E para os que não te conhecem Apesar de ter um milhão Há quem finge Que não Há quem sabe Claramente Há quem não me conhece Olha só isso que disse Vou contar Antes de começar Me apresentar Uma vez Fui fazer uma Fui gravar uma rubrica Acho que era Dia 14 E o jovem Era um casal O jovem disse Que não me conhecia Eu até Eu disse Não é possível Eu estou nos autodores Não com aquela do tipo Quando eu disse É possível Eu disse Eu não te conheço Eu disse O que? Eu disse Tem sempre alguém Que não me conhece Não assiste televisão É normal Está bem Mas Está bem Eu sou Eu sou a Stella Stella Rosana Semedo De Carvalho Agora Magalhães Magalhães Sou mãe de Sou mãe de 4 Uma menina de 14 Os gêmeos De 8 E a Isabel De 2 Tá? Tem 2 casais O que você tem 2 anos? Hã? Ah mãe Está grande, né? Já tem 2 anos Vai fazer já 3 Em dezembro fora Já 3 E já Casada Estou casada Já vivo maritalmente Já 12 anos Casada há 4 Sou o que mais? Sou filha Minhas mãos Estão vivos Graças a Deus Sou irmã Somos 5 irmãos Isso Sou profissional Para além de cuidar Da minha casa Que vocês mulheres Sabem Percebem O que é cuidar de casa Exatamente Tem sempre uma Para nós Que trabalhamos fora Tem sempre uma Quebra em casa Porque é muita coisa Para gerir E é difícil Então eu não sou perfeita Falho muito Falho muitas vezes Com algumas coisas Da minha casa Dificilmente Tanto que nós Tanto que nós Queríamos passar a live Para domingo E não deu certo O live Eu nunca trabalhei domingo Já Mas se tiver que fazer Uma coisa domingo Eu reclamo Desde o momento Até o momento Que saio Sinto uma flita Naquele local É uma coisa Mas não sou minha Eu aqui Para confirmar Parece que sou Já a única Mãe do mundo A única pessoa Que tem em casa Porque Se calhar Como eu A minha vida De segunda A sexta-feira É muito movimentada E às vezes até sábado Então eu quero mesmo Descansar Exato Segunda a sexta Sair de manhã Conduzir Não sei o que Fazer aquilo Resolva aquilo A cabeça está fazendo Pensar para o programa Pensar para a casa Pensar Gerir as trabalhadoras De casa Gerir os próprios Meus negócios Gerir os filhos Gerir o marido Agora vamos entrar Para um campo Imagina tudo isso Que acabou de dizer Gerir a casa Gerir família Gerir trabalho Gerir empresas Essa tela é empresária Também para quem não sabe Empresas Gerir filhos Menos 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 Mais empresas Vão somifixarem E ainda Estela O que nós temos é Buscar ao senhor Como é que a Estela Como mulher Mãe Empresária Consegue conciliar Tudo isso E ainda Conseguir ser a Estela Eu só tenho Tudo isso Eu só consigo Gerir tudo isso Porque eu tenho Um Deus na vida Amém Eu quando estou Naqueles momentos De fraqueza E dizer Estou cansada Eu acho que Eu não vou conseguir Não aguento mais Eu busco A Deus Para me dar forças Eu quando Eu quando Moro E agradeço Principalmente Eu digo Deus Obrigada Por me segurar E não me deixar cair Amém Se não fosses Tu Se não fosses Tu Eu não sei o que seria Da minha vida Não sei o que seria Da minha vida Eu Para além de Buscar a Deus Eu sinto Muito mais do que buscar Eu sinto E eu lhe chamo Meu brada Meu brada Meu brada Das confianças Eu sinto É uma coisa minha Que eu sinto mesmo Quando dizem Olha Quando tens alguma situação Vai para casa de banho Ou para o quarto Reza E ora Em pé da Deus Eu quando Ajoelho Ou mesmo em pé Olho fechado Olho aberto Isso não quer dizer nada Importante Eu que estás a sentir No momento E no coração Eu me desfaço Eu ouço Isso Eu sinto Eu me arrepio Porque eu sinto que Que ele está a me tocar Que eu estou É uma coisa Quem não acredita Parece uma coisa de loucos E de Né E alguns cristãos Para quem é ateu São loucos Né Então E para quem é ateu São loucos Mas é o que eu sinto Eu sinto Às vezes Amada Eu acho que momentos Em que eu estou cansada Da minha vida Que eu já desisti De tudo E eu sei Que eu não sou a única O único ser humano No mundo Que sente isso As pessoas que estão Do outro lado Quem está a assistir Tu Quem me vê na televisão E muitas vezes Já me abordaram Tu parece que Não tens problemas Mas as pessoas Sabem que eu tenho Sabem Mas o que eu transpareço Na televisão É que não tenho Que a minha vida É perfeita Que está tudo bem E que eu estou Bem disposta Tu que trabalhas Diretamente Sabes disso Eu já trabalhei Com fortes Dois cabeças Já trabalhei com problemas Dentro da empresa Às vezes com problemas Também pessoais Estou aí Mas estou a trabalhar Estou a trabalhar E quando me dá O pão Estou Indireto Me transformo Eu acho que Uma luz que eu tenho Divina Interna Claro que foi Deus que me deu A minha mãe Me deu a luz Amém Quem passou essa luz A minha mãe Foi Deus Amém Olha Há uma coisa Que muita gente Não sabe E todo mundo acha Que a Estela Se pôs blindada Porque depois Isso também Acabou virando Um meme Blindada por Deus Depois qualquer coisa Era as blindadas Estão aonde Explica um bocadinho Este nome Por que a Estela Virou Estela Blindada por Deus A Indira perguntou Há pouco tempo Se podiam fazer perguntas Agora eu vou responder Podem sim senhora Deixem ficar aqui As vossas perguntas Para a nossa convidada Estela de Carvalho Voltando ao que Eu estava a dizer Estela Explica um bocadinho Por que é que você Adotou o Estela Blindada por Deus E agora surgiram Um monte de blindadas Até já nos Já nos colocaram Nos memes As blindadas Por Deus Começaram a fazer Gracinhas Brincadeiras Memes Mas eu também Não lido isso Porque eu tenho Um propósito Na minha vida E eu sei Quando eu crio Algo para mim O que se fala São mesmo So E há ruídos E esses Existem sempre Eu Quando criei A página do Instagram Eu era Estela Era só Estela Era só Estela Eu vi Algumas figuras públicas Assim como Meu marido Bem-vindo Ele era Mr. Blue Sky Depois chocolate branco Não sei o que Ele perguntava Ele dizia Não, isso são nicknames São nomes diferentes Do Instagram Não sei o que coisa Tu és livre De criar um nome Teu Criado por ti Não sei o que E eu entrei Com o Insta Você devem Nomes bem diferentes Coisas diferentes Meu Deus E depois Eu A ver a ciência De outras pessoas Que eu não conheço Houve um Insta Que eu vi De uma jovem Não era o nickname dela Na descrição No perfil dela No perfil Ela colocou essa frase Eu sou a culana E sou blindada Por Deus Por Deus Eu até hoje Não sei quem é Essa pessoa Eu peguei nesta frase E transformei No meu Não, não Vou ser blindada Por Deus Blindada Blindada Vem de blindagem Eu vou me proteger Por Deus Vou me proteger Por Deus Então Como eu busco Sempre a proteção De Deus E Deus está na minha Sempre teve Nas minhas lutas Nos meus momentos Mais difíceis Quando eu ouvi Aqueles louvores Que me faziam chorar E tal Eu tenho que ter Esse nome tem que ser meu Tem que me pertencer Tenho que fazer sentir Este nome Aí ficou Estela blindada Por Deus Quer dizer Protegida por Deus Amém Isso me fez bem Porque neste caminho Que eu entrei Nesta viagem Que é a televisão Que é o mundo da fama Ou tu estás com Deus Ou esquece Olha Ainda bem que deixou Essa deixa aí Passa o plenário Ou tu estás Respondendo Não esquece mesmo Olha Vamos já direto Ao nosso tema Mais próximo De Deus Vou começar Por perguntar Se a Estela Sente-se uma pessoa Próxima de Deus Apesar de que já contou Um trechinho Não é? Daquilo que É A sua intimidade O que sente Quando está na presença De Deus Sente-se uma pessoa Próxima de Deus? Muito Tem alguém aí Que disse Roubaste Não roubei Vocês Você quando lê um livro Não retira algumas frases Para a tua vida? Sim Eu tenho ídolos Na minha vida Eu tenho várias frases Que eu utilizo Que eu trouxe Para a minha vida Que hoje fazem sentido Que eu tirei Que eu vi Da boca De outras pessoas Que eu li em livros Que eu leio Nas redes sociais Amém Para quem deixou esse comentário Se tu passares a ler mesmo E quiseres aprender Vás aprender comigo Vás aprender com a Giselda Vás aprender com uma figura Pública angolana Uma figura pública Portuguesa Brasileira Americana E nós estamos aqui Para isso Amém Estamos aqui para isso É aprender Aprender com os outros Dos outros Vamos dar continuidade Ao nosso live Porque A nossa missão Aqui é falar Do que Deus nos chamou Para falar Sobre roubar Deixar de roubar O mais importante É que a sua vida Está blindada Está protegida E o Senhor Continua a fazer O seu trabalho Na sua vida Em nome de Jesus Do resto Deixamos para Deus resolver É isso Como eu ia perguntar Se a cela sente-se Uma pessoa blindada Por Deus Ah, perdão Se sente-se Mais próximo de Deus Em que momento Que a cela sentiu Que era uma pessoa Ligada a Deus É uma pessoa Próxima de Deus Em que momento A castela sentiu Que sempre Do braço Do joelho As suas orações Chegavam Ao altar Do pai Os momentos mais difíceis Da minha vida Quando eu tive Quando eu tive A minha primeira filha Isso já leva Uns 15 anos 14, 15 anos E passei Uns bons Perrengues Tinha os meus 22 anos de idade Amém E aí Desde então Foi aí Que eu procurei Muito mais A Deus Orava muito mais Falava sozinha Mas que não era sozinha Porque afinal Tinha alguém a ouvir E eu muitas vezes Perguntava Mas será que Me estás a ouvir? Estás a ouvir Ou não estás a ouvir Afinal? Amém Não pode Não sei o que E eu conversava Como se fosse uma louca Mas na verdade Conversava com o meu pai O Altíssimo Amém E ele realmente ouvia A partir daí Do momento em que eu fui Em que eu me tornei mãe Eu me tornei Muito mais próxima de Deus E nunca mais larguei Até hoje Tanto que hoje A minha marca Que eu criei Angola E que já está fora da Angola Como outros seguidores Que eu tenho para fora da Angola E que me chamam De blindada por Deus Então olha Se for para internacionalizar Vamos internacionalizar Deus Assim vamos Vamos protegidos Já também Olha Já sentiu Em algum momento Da tua vida Alguma discriminação De pessoas cristãs Principalmente Vou colocar assim Nesse termo Por acharem que Por seres a cela de carvalho Não podes falar de Deus Ou finges buscar a Deus Já sentiu assim Alguma discriminação Da parte de algum cristão Já E de pessoas próximas Ui Já De pessoas próximas De pessoas próximas mesmo Por que Que falas Que dizes Obrigada a Jesus Na televisão E eu disse Na minha descrição Quando postei A 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 Deus Deus Não é religião Deus É Deus Nós vimos Muito bem Dito Deus É Deus Deus Não é católica Não é metodista Não é Petencostal Não é Jeová Não é Deus É Deus Quem busca Deus Agora Quem busca religião São outros Que antes Prefiro nem Debater Com estas Mas já 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 sofri De pessoas Próximas Sim Já Do tipo Não fala mais Não fala Porque não fala Vão pensar que Os da igreja X Vão dizer que E porque sabem Que tu és metodista E foste Basada lá E casaste lá E eu Cresci na igreja Metodista O meu avô É o bispo Emílio de Carvalho Amém Somos metodistas O meu marido É metodista Os pais dele Foram anciões Casamos Não é metodista Somos Isso não quer dizer nada Eu não Desassociei Da metodista Tá percebendo Mas eu tenho Deus na minha vida Eu quando busco Deus Não digo Deus Olha eu sou metodeus Olha eu sou metodista Olha eu sou metodista Por favor Olhe daqui Olhe daqui Deus da metodista Olhe daqui Porque eu sei Que o católico Quando entra na igreja E o metodista Quando entra Os de Jeová Quando entram Todos estão aí Buscam um Deus O Deus é único Em toda parte do mundo Nem que foi Nos Estados Unidos Nas X Acho que nas X Não tem Budas E não sei o que Eles não falam de Deus Mas pronto Deus não é religião Para mim Deus não é religião E ponto final Amém Isso devia ficar Muito patente Muito patente mesmo É necessário Que as pessoas Que não se falam Eu não gosto Quando venho dizer Não tens que falar Não tens que assumir Não tenho que assumir o que Tenho que assumir o que O que as pessoas Querem que eu assuma Eu tenho que ter vergonha De falar de Deus Vou ter vergonha De falar de quem Como diz Na grelha De quem me sustenta Amém Eu Amém Vou ter vergonha De falar de Deus O Deus que me sustenta Eu sou o que Porque tenho Deus Até o Espírito Que tenho Porque tenho Deus Deus fez milagre Na minha vida O ano passado Me salvou De uma doença Terrível Amém Esse ano Muita gente não sabe Terrível Estamos a entrar No bloco Estamos a sair Com milagres Vou ter vergonha De falar de Deus Eu Olha Vergonha Eu vou ter De roubar De matar Destruir Destruir De invejar Os outros Isso tem que ter vergonha Sentir inveja Do sucesso Dos outros Mas Deus não Agora que a Estela Falou sobre igrejas E esses tais Julgamentos Vêm principalmente Dos cristãos Vêm principalmente Das igrejas O que é que a Estela Qual é a visão Da Estela Em relação As igrejas Em Angola Não percebi Qual é a minha visão Em relação Às igrejas Qual é a sua visão Em relação Às igrejas Aqui em Angola Quem é mesmo Que eu falo Sobre as igrejas Aqui em Angola Eu quero sim Para o que parece A questão Tá Tudo bem Se não quiser Tenho uma visão Tenho uma opinião Não Mas as igrejas É assim Há igrejas E igrejas Como tudo na vida Há os que fazem Um trabalho bom Mesmo De verdade Há se calhar Há os que brincam Aham Amém Amém Agora tu és livre De saber aquilo Que tu quer Tu és livre De saber aquilo Que tu queres seguir Para onde tu queres ir E nós E as pessoas Eu tenho que respeitar E não fazer julgamento Só foi ali Ali também A minha igreja É melhor que a tua Aí não Amém Isso mesmo Onde eu frequento É melhor que onde tu frequentas Quem te garante Tem que buscar uma outra coisa Que se calhar Não é Isso Eu não E eu não gosto Porque há coisas que eu não gosto De conversar É sobre política E sobre religião Não gosto Amém Amém Já fugimos Vocês têm que ser livres Para as suas escolhas Amém Por isso é que existe A liberdade Por isso é que nós temos A liberdade De fazer escolhas Já alguma vez sentiu Ou melhor Eu ia perguntar agora O que é que a Estela faria Se Deus lhe pedisse Para deixar de lado Tudo o que faz Tudo o que é E liderar uma igreja Deus Se Deus me pedisse Para eu liderar uma igreja Sim Deixar de lado A Estela de Carvalho Deixar de lado A apresentação do programa Mesmo ela achando Que eu se calhar Já estou preparada Calma Calma Ainda Ainda Estou preparada Porque eu acho Que É muita É muita Responsabilidade É muita Ainda bem também Que ele nunca Me disse isso Ele já me disse Outras coisas Mas também Até aí Não Olha Eu não gosto de perguntas Num instante Se não a Indira me mata E nós duas conhecemos A Indira A Indira está aqui a fazer o que? Já está a discutir Aqui Olha A Indira E depois Acho que eu frequento a igreja A Indira sabe A mínima coisa Vocês da igreja São as piores Ê Estela Sai dessa Sai dessa Vamos às perguntas A Indira pergunta Estela Como cristã Quais são as principais Dificuldades Que já passou Para gerir a vida cristã Vida social E trabalho Provavelmente ela mandou Essa pergunta há muito tempo E eu não li Me perdoa Indira E depois outra pergunta Vamos passar para a outra Anteriormente Não fazias muito Ênfase da tua ligação Com Deus Aconteceu alguma coisa Específica Para decidir Partilhar mais Sobre Deus Com o mundo? Anteriormente A onda Indira Me conheço desde quando Vou lhe bater Eu quando Surgi Não era Exposto Certo? Mas eu quando Surgi Não Eu já era blindada Por Deus Eu sempre fui Blindada por Deus No Instagram Mesmo desde o tempo Do Do mais consigo Não fazia muita Menção Porque se calhar É para não Olha Se recuar E tentar lembrar O porquê Também não consigo dizer Porque já Já nem me lembro Lembro porque Que eu não Se não fazia menção Se fazia Se falava É pá Sério Não me lembro mesmo Mas eu já era Eu já era Blindada por Deus Eu já era No Instagram Já era Só que na medida Em que eu fui Me tornando Mais conhecida As pessoas foram Prestando atenção Nas minhas redes sociais Amém Quando eu Sim Estreei No vivo À tarde Programa em direto Aí sim As pessoas começaram A prestar Mais atenção Veio o nome O nome Eu mencionava O meu nome No programa Se calhar Ainda era Estava a dizer O que é Não me refiro O nome Me refiro A vivência Mesmo Já respondi isso Já foi Desculpida Vamos a outra Ela foi Cozinhar Tem mau hábito Fica a cozinhar Essa hora Depois Não ouve E quer vir Perguntar Até uma coisa Só que ia cair Vamos à próxima Pergunta Aqui também Da Indira Mas antes Eu vou ler A da Ludmilla Que pergunta Estela O que é que significa Deus para si? Vida Tudo Eu acho que É assim Deus tem mesmo Significado Eu acho Deus tem significado Na vida De cada um Amém Tu tens O teu significado Eu tenho o meu Não tenta Perceber O que Significa Deus Para mim Não tenta Tu entende De uma forma Eu entendo De outra Se eu te explicar Deus para mim Significa amor Paz Vida Saúde Não é só isso Eu já disse Muito mais do que Seguir a Deus É sentir E eu sinto É algo que é meu Não adianta Eu justificando As pessoas Por que que eu insisto Por que que Não É mesmo Particular É algo Sou meu Eu sinto Eu tenho a minha definição Tu tens Sentes E tens a tua definição Amém Amém Eu tenho aqui uma pergunta Também Do Edson Zinga Que pergunta Qual seria o maior propósito De Deus Na sua vida? Qual seria o maior propósito? Como assim? Em outras palavras Já parou para pensar Para que é que Deus Te chamou aqui na terra? Já Vou traduzir assim Desse jeito Ultimamente Eu tenho pensado Muito nisso Eu Ah Agora Percebi Eu Há dias Respondi Uma senhora Uma brasileira No Instagram Quando eu comecei A postar Algumas Mulheres Empreendedoras E ela disse Tela Tu tens E eu Entrei para o Insta Dela E vi que ela é muito Crente É mesmo muito Crente Eu acho até que é pastora Lá no Brasil E trouxe-me esse recado E eu por acaso Respondi o comentário dela Eu disse Este é o meu propósito Ela falou Que eu ajudo as mulheres Fazes bem A apoiar E não sei o que E eu disse Este é o meu propósito Eu acho Eu já senti Que eu estou aqui Para isso Eu utilizo Eu tento utilizar As minhas redes sociais A minha influência Enquanto apresentadora Enquanto pessoa Que tem seguidores Nas redes sociais Amantes do meu trabalho E de mim Também Então eu utilizo Porque Eu quando morrer Vou deixar Um milhão e trezentos mil Seguidores no Insta Para quem? Para quê? Amém Eu estou em vida Tenho que fazer Alguma coisa E eu acho Que esse é o meu propósito Eu tenho que fazer Alguma coisa Por outras pessoas E é tão gratificante Quando vê uma jovem E diz Olha Aquilo que disseste No programa Levanta E faz Acontecer Não espera Que as outras pessoas Viam te dizer Ela começou a empreender E mandou umas peças De uma roupa Que ela começou a fazer Para mim Diz Ela selecionou O meu negócio Epá Não tem nada melhor Do que isso Alguém Diz Olha Desde que postaste O meu negócio Na tua página Tive mais clientes Ajudou-me bastante Hoje já consegui isso Já consegui aquilo Eu até estou arrepiada Não tem coisa Mais gratificante Do que isso Ajudar os outros Que não tem como Eu quando morrer Vou deixar um milhão E trezentos Ali no Insta Para nada Amém Amém Vamos a mais perguntas Estela Não é só pensar Tudo no dinheiro Eu cobro Claro É o meu trabalho Eu cobro Mas eu tenho Até a minha página No Instagram Eu tenho o meu lado De responsabilidade social Amém Vida pessoal Programa E na página Tudo tem responsabilidade social Se é para ajudar Eu vou ajudar Não é por seres A nossa convidada Mas eu posso confirmar Porque eu vejo Também os seus stories Vejo também O que tem estado a partilhar E como ajuda Mulheres empreendedoras Isto também pode ser Uma forma de estar a fazer De estar a espalhar O evangelho Ajudar o próximo Porque a Bíblia nos fala Sobre amarmos o próximo Como a nós mesmos Como a nós mesmos Quem me dera Eu ter alguém Imagina eu Por exemplo Eu ao lado De um cristiano Ronaldo Uma Cristina Ferreira Só como se fosse Uma mera fã também A Cristina também Já me postou No Insta dela Um cristiano pega E posta E identifica a tela Alguém que tem Quatrocentos milhões De seguidores Eu vou agradecer Esse homem Para a vida toda A mãe Enquanto eu posso Enquanto estou em vida Só me resta Fazer isso Só me resta Fazer isso E não custa nada Não sai dinheiro Do meu bolso É só mesmo postar Se eu postar Algum negócio De alguém Vai ajudar Para alimentar Uma família Exatamente Para dar clientes Não tem como Isso é É impensável Não dá nem Para perguntar muito Vamos a mais perguntas Estamos cheíssimos Vamos a mais Aqui uma pergunta Que vai ser Um pouco Curiosa Que eu também Vou querer saber Porque tal Como nós começamos A falar No início As pessoas Têm a mania De julgar De tirar Conclusões E relações Das pessoas Por aquilo Que elas Vestem Por aquilo Que elas Fazem E aqui Uma pergunta Que diz O que Que achas Dos cristãos Que usam Piercing Eu vou mesmo Fazer essa pergunta Porque eu também Quero ouvir E tatuagens Eu uso Aliás A minha primeira A minha primeira Tatuagem Foi quando eu tive A minha filha E tatuei o nome dela Amém Sei 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 O que está escrito Na bíblia Eu sei De tudo Já me fizeram Isso Fala Mas não cumpre Tem tatuagem Eu há pouco tempo Ouvi E li um comentário E muitas outras Vezes Eu também já fui lendo E já tive Acho Portanto A oportunidade De ler E ouvir Outras pessoas Outros pastores E tudo mais Em relação A isso Mas entretanto Também Nós vamos Seguir com aquilo Que realmente Nos traz aqui Não que nós não Queiramos responder Ou não respeitamos A opinião Que cada um tem Em relação a determinadas Coisas A nossa missão Na terra É respeitar Podemos não concordar Mas nós vamos Respeitar O que o outro Queira O que o outro Faz O que o outro Pensa Desde que de alguma Forma isso não Machuque absolutamente Ninguém Eu não preciso Paguar ninguém Com o meu pensamento Sim Minhas tatuagens Não machucam ninguém Se meto Se não meto Se tiro Se não tiro Se faço Três, quatro, cinco, seis Não agridem ninguém Se machucam a Deus Eu acho também Que ele já me deu Um monte de chapadas E só ele Para me julgar Quando eu chegar lá No céu Ele se calhar Vai me ralhar Não devia Minha filha Tem aqui uma pergunta Como seria A sua vida Sem Deus Eu acho que Nem quando eu morrer Estarei sem Deus Porque quando eu morrer Vou sentar Ao lado dele Eu nem consigo Te responder Porque não faz sentido Assim Mas para eu viver Sem Deus Eu Por favor Renunciar Vou dizer Não É para não Quero mais saber De igreja De bíblia No nome de Deus Deus Também Deus é quem Eu que consegui isso Eu sozinha Deus também Nunca lhe vi Nem nunca lhe ouvi Às vezes nem existe Eu teria que falar Isso para mim mesma E eu própria Deixar de acreditar Nele Eu própria Deixar de acreditar nele E para eu deixar Vou começar de onde Não tem Não tem explicação Não faz sentido Para mim Na minha vida Não faz sentido Já perdi Pessoas próximas Já perdi Pessoas próximas Já Pessoas próximas Me disseram Estela Olha Perdi uma amiga Por acaso Meu marido Morreu Estela Orei tanto Ela estava Falando comigo Ao telefone Eu liguei para ela Estela Orei tanto Meu Deus Estela Olha Eu não sabia Depois Depois de muito tempo Nós começamos a rir Porque Somos muito brancas E ela Estela Você é blindada Por Deus Meu marido Morreu Fulano Morreu Estela Eu orei Deus estava onde Orei Deus estava onde Eu só conseguia lhe dizer Deus estava mesmo lá Amém Deus Se eu que sou blindada Morro Pastor Morre Quem é que disse Que quando nós Buscamos a Deus Estamos a buscar A vida eterna Quem disse Está escrito onde Quer dizer Vida eterna Depois de morrer Tem vida eterna Mas quem é que disse Que não vamos morrer Isso é isso que eu quero saber Vamos Ser imortais Se calhar Se está correndo É sobre isso que eu ia falar Quem disse Que seremos imortais Porque vida eterna Vamos ter Mesmo depois de morrer Vamos continuar Mas quem disse Que seremos imortais Nós vamos morrer Nós temos que fazer A nossa parte Enquanto estivermos Em vida Amém É importante Fazermos a parte Tem aqui ainda O meu guião Vamos às perguntas Eu já perguntei Como é que seria Se Deus Chamasse para liderar Uma igreja Já respondeu Na tua experiência Com Deus Já alguma vez Ouviu Alguma voz Que lhe conduzisse A não fazer alguma coisa E como é que foi Quando ouviu Essa voz Já e não fiz E quando ouço O que faz Faço E por não ter Ouvido Ou seja Por não ter obedecido A voz de Deus Assim tem o mesmo Porque contar Eu não sou obrigada A contar tudo Nem a forma Não me peças Para contar O segredo Que sou meu E do meu Deus Quando estamos Mesmo a sós Quando eu estou a dormir Quando eu imagino Essa parte mesmo não É necessário Passarmos a informação Para quem está Do outro lado Sobre A desobediência E a Bíblia fala Sobre o que acontece Quando nos obedecemos A Deus Estamos a falar de Deus Estamos a edificar Precisamos falar de Deus Em todos os pontos Tocou num ponto Muito importante Ouviu a voz de Deus Não obedeceu Eu só quero saber O que é que aconteceu Quando não obedeceu Aconteceu alguma coisa Não Não aconteceu As consequências As consequências Acontece Depois você tem Cargar com E lidar com isso E depois Orar e pedir E depois Vás orar e pedir perdão E a vida segue Nesse mundo Que nós estamos O mundo da fama Principalmente Essa é uma questão Que pode gerar Alguma polêmica Porque às vezes As pessoas não percebem As coisas de um modo natural Mas eu quero saber Sendo que a Estela É cristã Sendo que a Estela Busca a Deus Fala com Deus O seu íntimo com Deus Só a Deus E assim pertencem O que é que a Estela Acha sobre as pessoas Se Deus é tudo Na nossa vida Se Deus é que fez o mundo Se Deus é que nos deu a vida Nós estamos vivos por Ele O que é que a Estela Acha Por que as pessoas Acreditam em outras forças Por que que acham Que vão buscar outras forças Preferem acreditar Em outras forças Em vez de acreditar em Deus Deixam de acreditar em Deus Mas acreditam em outras forças Eu já disse Gisela Isso é de forma Isso é de forma particular Se a pessoa acredita Em outras forças Em outras Em outros Imagina só Se eu tiver que conversar Com essa pessoa Que tipo de Eu que lhe aconselhar A acreditar no meu Deus E não na outra força Que ela acredita Se acredita não E por isso que eu digo Eu não gosto muito Conversar sobre política E religião É difícil Porque se Cada um vem com a sua opinião Com a sua ideia Né Já Formada É muito difícil Eu sou muito De respeitar A opinião das pessoas Se ela me dizer Que acredita Numa outra força Numa outra Deus Eu vou respeitar Eu nem vou Conversar sobre isso Nem vou Dialogar muito Não vamos debater Porque não vamos Chegar a lugar nenhum Eu respeito Se a coisa que eu respeito É opinião alheia Eu te ouço falar Não sei o que Respeito Ouço Acordo Respeito Quer dizer Posso não concordar Mas também Não debato muito Porque eu já sei Que a pessoa já tem A ideia dela formada Então Não dá para entrar Em detalhes Tem que entrar Em debates Às vezes nem funciona Amém Vamos às perguntas Que temos aqui Na DM Se é para ver Se ainda temos Mais alguma interessante Boa O Edson Zinga Pergunta O que a Castela Faz para manter A proximidade Com Deus Olha Eu ouro bastante Muito Muito Não parece Se calhar Não sei se parece Ou não parece Mas eu ouro muito Não vou dizer Que todos os domingos Todos os domingos Estou na igreja Senão estaria mesmo A mentira E hoje é dia da mentira Mas eu não quero mentir Vou para a igreja Sim Às vezes Às vezes Dá uma vontade De estar lá Na casa do Senhor É uma coisa forte Mesmo De ouvir Aqueles louvores De estar ali No momento Com outras pessoas Fazer orações Mesmo Forças Assim como a tua Giselda Mesmo Gosto de ouvir Pessoas que estão Intrinsecamente Ligadas A Deus Como pastores Gosto de ouvir Também Palestras Amém E orar no meu canto Sempre que necessário Sempre Quando tiver que mencionar No nome de Deus Mencione Se tiver que falar sobre ele Aceito falar sobre ele Assim como aceitei Estar aqui neste live Isso Isso Vamos a mais perguntas Olha Estela Estou muito feliz Por te ter aqui A pergunta do É muito bom saber Nós conseguimos partilhar A palavra de Deus É muito bom saber Também Que Eu estou atrás De uma pergunta É muito bom saber Que De uma ou de outra Forma Nós acabamos Por edificar O nome do Senhor E que outras pessoas Podem Portanto Saber um pouco Mais de ti Ver essa outra Versão Nós sabemos Que as pessoas Têm muita paciência Para procurar Coisas negativas Sabemos que as pessoas Têm paciência Nesse live Provavelmente Vão pegar Nas coisas negativas Para lançar Para o alto Enfim Mas nós estamos aqui Com um único objetivo E eu não vou me cansar De dizer isso O mais importante É nós sabermos Que Deus conhece Cada filho seu Que Deus ama Cada filho seu Que Deus não faz Restrições Que Deus não separa As pessoas Mesmo Mas parece que as pessoas Gostam Quem é E quem não é E a Maura Sacalumbo Pergunta Se a Cela tem Hábitos De oração Acho que já está Já respondi Há pouco tempo Acho que Eu não sei se ela Ainda está aí Eu disse que sim E eu oro muito Tenho Tenho hábito Hábito até de mais Dentro do carro Na casa de banho Ao ouvir Mas é ouvir E quem ouve louvores Parece que ora duas vezes Eu ouço muitos louvores Muitos louvores Nacionais Internacionais Enquanto estou a ouvir louvores Estou a orar E muitas vezes Na casa de banho A tomar banho A maior parte das vezes Amém Oro ao dormir Às vezes ao acordar Se não me esqueço Faço um pai nosso rápido Mas é sempre Obrigada a Deus Acordei E vou Se não faço Naquele quarto Quando entro no carro Lembro Que faço no carro Inclusive Faço sempre Antes de começar O programa Né Giz? É verdade É verdade sim O que Pronto Depois vamos falar Sobre esse assunto Eu ia falar agora Sobre a sequência Daquilo que foi O que aconteceu Que todo mundo achou Que nós só falamos De Deus Porque Perdemos o emprego Na altura Porque todo mundo achou Que nos lembramos De Deus Mas o oculto O que acontece No oculto Ninguém sabe Se as pessoas Souberem Da pessoa Que está atrás Disso tudo Nem imaginam Assim Quem está Por detrás De tudo isso Nem sabem Enfim Mas um dia Nós vamos trazer Também para aqui Essa pessoa Eu deixei essa pergunta Aqui Principalmente Porque Tal como eu já estava Dizendo Nós temos a mania De olhar para os outros E espelhar Grandes coisas Estela A Elga Gostaria de saber Se Estela Tem lido A Bíblia Eu normalmente Escolho Aquilo que eu quero ler Alguns versículos Vou lendo Aponto Mas ler a Bíblia Como tal Não Leio outros livros Amém Sim Estela É muito do ler Sim Isso também é verdade Isso também É verdade Além da Bíblia Para responder A pergunta da Elga Para além da Nunca li Ainda não li A Bíblia toda Não 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 Faço os meus apontamentos Quando leio algo Vou lá ver algo Às vezes vejo Uma frase Ou na internet Vou na Bíblia Vejo Aponto Ou alguém Tem pessoas que partilham Comigo Algumas frases Vou Faço apontamento Leio E algumas Acabam por decorar Fica lá Mas ler a Bíblia Mesmo Como tal Nunca li Ainda Amém É importante também Estela Apesar De nós Estarmos aqui E eu vou assumir Que eu sou cristã Porque eu aceitei Cristo E quando se aceita Cristo Tente se viver Como tal Eu não sei se um dia Faria tudo Que Jesus fez Eu acredito que não Não sei Mas eu tenho tentado O máximo que posso Para fazer aquilo Que Deus me chamou Para fazer Não percebi Que isso é perfeita Não Não Só existe uma pessoa Perfeita nesse mundo Só existiu uma Jesus Já não haverá Não sei Se alguém chegar lá Rendemos graças ao Pai Por isso Mas eu ia me focar Sobre ler a Bíblia É importante sim Nós conhecermos a Bíblia É importante sim Nós buscarmos a Deus É importante nós sabermos Para Principalmente Porque a Bíblia diz Sobre Conhecei a verdade E a verdade Os libertará Se nós não sabermos Algumas coisas Que estão na Bíblia Nós podemos ser Facilmente enganados Enganados Eu não posso Obrigar Não posso Olhar para a cela E dizer Tem de ler a Bíblia Tem de fazer isso Tem de Não é uma Obrigação Obrigação Você precisa de deixar Que as pessoas vivam Cada uma No seu tempo Para esconder aqui também Vou tirar o meu Não Agora vou começar a ler Umas dez Umas dez por dia Sim Porque eu mesmo Os livros normais Eu leio Hoje umas dez Depois amanhã Quando tem um bocadinho Mais de tempinho Vou lá Leio mais um pouquinho Vamos a perguntas Sandrina Rodrigues Pergunta Eu não estou a ver Aqui essa pergunta Está a pergunta Da Maura Da Maura Sacalumbo Está aqui ainda Ainda está aí Então vamos Processa ainda Aperta para processar Processa Acho que parou O meu travou aqui Travou Não me consegues ver também? Não Estou a te ver Mas as perguntas Os comentários Tudo está travado Ok, então eu vou sair E vou voltar A pergunta Mas ela perguntava Qual era a coisa Mais difícil Que teve de renunciar Com Deus O que é que já teve De renunciar Por Deus Não com Não posso falar Deve ter sido Mesmo bem difícil Olha Eu vou ter um ataque De risos Tenham misericórdia De mim Mas vamos A outra pergunta A Estela tem hábitos De ensinar A palavra A seus filhos Sendo que a Bíblia diz Que os filhos São a herança Do Senhor E é necessário Sim falar De Deus A nossos filhos A Estela tem o hábito De ensinar A palavra Aos filhos Sim E sempre Principalmente A minha filha Mais velha Eu disse Olha Obriguei ela A aprender O credo apostólico Você tem que aprender isso Lê bastante Eu tinha Uma oração Que eu Coloquei Estava no computador Imprimi Umas dez folhas Por acaso Ainda tem umas aí Eu disse Olha Cola na porta Do teu quarto Na parte de trás E todos os dias A noite Inclusive Ela também Tem uma Bíblia E a Por acaso O meu bem-vindo Comprou E nós oferecemos Ela fica aqui Também na Na banca Eu estou no quarto dela E eu Sempre Filha Antes de dormir Ora Filha Faço lembrar Adolescente Tem que andar Atrás dele Ela aprendeu O credo apostólico Ora Não sei se ainda Continua Mas quando Faço lembrar Ela vai Ora Tem a oração Ela aí Na portinha Sempre E eu Aliás Até os meus Os gêmeos Eu digo Sou uma pessoa Que vai vos ajudar E sempre vos ajudou Nessa vida Filhos Foi Deus Agradeço Se vocês mentirem Deus está a vos ver Deus vai vos castigar Não mentam Ah não Tá bom Tá bom Sempre Amém É importante ensinar A palavra Aos nossos filhos Vamos a mais perguntas Que a Indira também Já tem aqui A Indira ainda está aqui Eu aqui está tudo Travado Do meu lado Olha Sobre falarmos Sobre intimidade Com Deus Ou estarmos mais próximos Quando não estamos próximos Precisamos ter Alguma intimidade Certo Precisamos colocar Deus Em primeiro lugar Se ela De uma ou de outra forma Já chegou A tirar Deus Do centro E colocar Os seus afazeres Os seus quereres E as suas vontades E tirar Deus No meio De tudo Por exemplo Como assim Num dia Sim É algum dia Da sua vida Já pôs Deus De lado Não Acho que isso tem tudo a ver Com a pergunta Que já me fizeste Há pouco tempo Não Retirar Assim Não tem como Meter Deus De lado Para Se aquilo O que eu vou fazer Deus também Tem que me acompanhar Eu tenho que pedir Deus Por favor Ajuda Deus Tem que estar Comigo Como é que eu vou Lhe colocar Da parte Há decisões Nas nossas vidas A Bíblia diz Que nós precisamos Colocar Deus Em primeiro lugar Ou seja Buscar a Deus Acima de todas as coisas Para que todas as outras Coisas Sejam Absentadas Certo Mas há algumas Decisões Algumas coisas Que nós fazemos E sabemos Que não são Da vontade De Deus Não é? Sabemos Nós temos noção Há coisas que você sabe Que Deus quer Que você não faça Sim É só da nossa vontade Sim, sim Exato Já chegou A saber Que não é da vontade De Deus Mas fez mesmo assim Para simplificar Na teimosia mesmo Também não nos vai contar O que foi Eu acho que tem muitos segredos Aí guardados Com o Senhor Mas ainda não estão com Deus Mas tem o que ter mesmo Tem o que ter Ouve Já chega à disposição Tem o que ter Tem coisas que só são nossas Vão ser eternamente nossas Uhum Uhum E por falar em exposição Estela Eu tinha aqui Uma pergunta Deixa Ir para a minha cábula Tem algum cuidado Em Em tornar A sua vida Pública Principalmente Por Por incentivar As pessoas A Deus Tem algum cuidado Com as coisas Que posta Com as coisas Que fala Porque nós sabemos Por seres famosas Tudo vira Manchete Tudo vira problema Se a Estela Falar um pouco mais Para quem não sabe A Estela fala assim Todos os dias Assim como ela está a falar Isso não é algo Que ela está a acrescentar Não é algo Que ela está a mudar Isso é dela Isso é uma coisa natural Então Tem assim Algum cuidado Pensa Não pensa Pergunta a Deus Sobre o que pode fazer E sobre o que não pode fazer Cuidado tem-se sempre Né? Tem o sim Um pouquinho De cuidado Sim Porque nem tudo Como se diz Nem tudo se posta Na hora de postar Tem que se ver Na hora de fazer Foi o que acabaste de dizer Na hora de fazer algo Colocaste Deus de parte Porque As tuas vontades E há Já Mesmo na hora de postar De tornar algo Publicação Também tem um Um medo Não vou dizer Medo De Deus Nesse caso Uma certa preocupação Porque o medo De Se eu postar isso O que vão dizer Não Este medo não Eu também já sou adulta Né? Sim Eu não deixo de fazer As coisas com medo Do julgamento Das pessoas Amém Por isso É que eu tenho tatuagens Uhum É o passado Quando eu decido fazer Quando eu decido Colocar algo No meu corpo Eu Ainda que tenha Desrespeitado Se calhar Deus Já lhe pedi um monte De perdões Eu Eu Faço Né? Uhum Mas não esperando O que as pessoas vão dizer Se vão me julgar Se vão Não Se tiver que colocar Algo no corpo Coloco Se tiver que retirar Algo do corpo Retiro Se tiver que Qualquer coisa Mas Há que há cuidados Há Há cuidados Há Nós sabemos também Quando se está em Cristo A determinar As coisas Que já não podem Né? Já não podemos Fazer É o que a Bíblia nos diz Tudo nos é lícito Mas Nem tudo nos convence Tem coisas mesmo Que não Tem coisas mesmo Que não Como que é Por exemplo O que é que tu achas? Essa é uma conversa Que nós já tivemos Por isso é que Nós estamos A ver E há coisas Que muitos Concordam Outros Não concordam E se falarmos Da intimidade Com Deus Nós vamos saber De um monte De coisas Que podemos Muitas outras Que nós Que não podemos E às vezes Já fizemos Às vezes Sem pensar Sem pensar A imaturidade É para Um monte De coisas Que acontecem Na nossa vida Na vida real E não nessa vida Que as pessoas Vêm do outro lado Desse lado Que está aí E que nos faz Levar a fazer Coisas impensáveis Exato Que desagradam A Deus E aí Vêm os seres humanos Amém Tentarem julgar O próprio irmão Ser humano Exato Eles também Têm falhas Que são falhas Não são perfeitas Mas enfim A vida é assim Nós temos que E não é só aqui em Angola Isso acontece Em toda parte do mundo Temos que estar Já habituados Com isso Pois é Estamos mesmo Quase a terminar Mas eu vou saber Se já alguma vez Se sentiu Abandonada Por Deus Embora eu tenha Uma outra opinião Sobre o abandono Nós abandonamos a Deus Deus jamais nos abandona Mas alguma vez Sentiu Mas ainda bem Mesmo que sabes Ainda bem Mesmo que sabes Eu às vezes Me diz Assim Acontecia Tipo Agora já Nem tanto Mas Já tem tanta coisa Para resolver Passou dois Três dias Três dias Não orei Meu Deus Senhor Estou aqui Calma ainda Estou só Resolver umas coisas aqui Eu até já esqueci Mas eu sei que Nesses três dias Ele sempre esteve lá Amém Amém Eu vou fechar aqui A caixa de perguntas E as mil perguntas Da Indira também Mas a Indira Quero que comigo Então Indira Vai na igreja Também não ia fazer Fazer sentido Se ela não Estivesse presente E aproveitar Estela Para me despedir Também Eu estou muito Grata a Deus Por teres aceito Esse convite Muito grata A Deus Porque De uma ou de outra Forma Por aquelas Pessoas que Seguem a Estela Que gostam Do seu trabalho Ficaram a saber Muitas outras Coisas de si De ti Melhor dizendo Muito grata A Deus Também Porque Eu creio Que De uma ou de outra Forma Acabamos Por impactar Vidas E exaltar O nome do Senhor E outras Pessoas também Hão de saber Mais coisas Aproveitar também Aqui Que a Indira Pode ficar preparada Vai estar aqui Também no live Todos os sábados A Indira Já leu a Bíblia Duas A Indira Leu a Bíblia Três vezes Então Olha Ela já está Ela Deus é que podia Lhe chamar Para ela Serja pastora Há coisas Que me provocam Ataques de riso Estela E você sabe disso Vamos devagar Enfim Enfim Mas tudo tem o seu tempo Como a Bíblia nos diz E eu estou muito mais Grata a Deus Por esse momento Porque eu creio Que de uma ou de outra forma Para quem não conhecia Para quem Não sabia Desse seu lar Também Hoje Ficou a saber De uma coisa Que provavelmente Não sabia E nós Só temos mesmo De agradecer a Deus Eu nunca Na minha vida Eu ia fechar Esse live Sem oração Nunca Jamais A tua oração A tua oração É forte Né? A pessoa Que ora A pessoa que ora Para o momento Da blindada Fez aquele louvoroço Todo nas redes sociais Não Aquilo foi o nome Do senhor Foi Deus a fazer Eu só acordo Me respeito Ah, foi mesmo Mas na lei Também se acordo Porque Deus quer Não preparaste A minha música G O meu louvor Eu tenho aqui Uma produção Tem produção Líder Winner Nas teclas Vamos para o louvor Cela Como eu ia dizendo Não serei eu A fazer essa oração Você Vai orar Para nós Você já sabe Que não Eu gosto Eu gosto Da tua A tua A tua tem Mesmo Não Mas não é Sobre a minha Todas as orações É isso Que precisa ficar Na cabeça Das pessoas E eu tenho estado A falar muito Sobre isso Desde que Causou Aquele Aquele Ouvroso Nas redes sociais Porque as pessoas Que não me conhecem Acharam que Eu só busco Adeus Ou como sempre Buscar a Deus Há pouco tempo Ou qualquer outra coisa Também fui julgada Fui Enfim Também se nada Acontecer Conosco Por Deus Acho que não faz Muito sentido A nossa vida espiritual Está aí já Para orar Então Toda oração É válida Para Deus Tela Se julgaram à toa Se julgaram à toa Tu juras Há muito tempo Eu quando criei O projeto Metamorfose Mulher para mulher Primeira edição A Giselda Foi lá Orou Orou Nas cadeiras vazias Ainda não tinha chegado Ainda não tinha chegado Ninguém A Giselda estava A orar No salão Todo Eu estava A matilhar No escritório Ela entrou Começou a orar A buscar A orar É assim Giselda Cada um tem a sua forma De orar Eu tenho a minha Amém Amém Eu não consigo Parece que eu não consigo Então Mas eu gosto Não precisa estar com a minha Nós só precisamos Eu sei Eu sei Por isso que eu te disse Eu sou muito de respeitar Eu gostei A minha forma de orar É diferente Mas eu gosto de ver Eu gosto de ver Essa tua Eu gosto de sentir Essa tua Tem uma coisa Forte Mas vamos a sua Em nome de Jesus Bora Não Vamos a sua Vamos a sua Em nome de Senhor Eu estou aqui No quarto da minha filha Do Alexandre Está precisando também De uma oração Vamos a oração Da Gi Não vamos Eu gostava de te aguentar Não te aguento É o servoenzo É que está aí O servoenzo Olha Olha Falando É o servoenzo O meu pai Acabou de me mandar Uma mensagem É uma ordem A Estela Terá de fazer A oração Estela Eu já estou de olhos fechados Pai Em nome de Jesus Nós vamos ouvir A oração Da tua serva Amém Vamos Gi Começa Tá bem Então vamos assim Eu começo E a Estela termina O fio Não vai ser o mesmo O fio assim Não vai ser o mesmo Então bora Estela Olha só A Bíblia fala Se me negar Diante dos homens Eu te negarei Diante do meu pai Atenção A julgada Estela Se você falou Sobre ser Ter intimidade com Deus Nem que for pai Nós te agradecemos Por esse momento Amém E a minha E a minha intimidade Com Deus Tem que ser exposta Quer dizer Até a forma que eu oro Com Deus Também tens que saber Quem não te conhece Acha que és muito Quem não te conhece Mas eu te conheço Muito bem Então Isso pra mim Não é nada Quem não me conhece Vai me odiar Amanhã vai sair Na manchete Do Thiago Aguenta Estela não aceita orar Ou melhor Estela está a fugir A oração Por causa disso Vai me fazer mesmo Negar até o fim Pra ver se vão fazer Essa manchete Estou a brincar Vamos lá Eu já estou habituada Com as manchetes Isso já não me diz nada Vamos lá Amém Vamos orar Tem a música de fundo? Tem a música de fundo? Tem Liderwin Sobre o som Em nome de Jesus Amém Pai Nós te rendemos graça Nós te bendizemos Amém Nós te agradecemos Pelo teu louvor Pela tua adoração E pela tua misericórdia Pai amado Amém Se nós falamos Ou fizemos alguma coisa Aqui Senhor Que não edificou O teu nome Ou feriu O seu coração Nós pedimos misericórdia Pai amado Pois somos falhos Somos pecadores E ao teu coração Entristecemos Com a nossa forma de ser Com a nossa forma de estar Com a nossa forma de pensar Mas nós queremos pedir perdão Por tudo que somos Senhor amado E pedir que mais uma vez O Senhor nos dê a chance De permanecer Na sua presença Pai Não nos lance fora Da sua presença E nem remova de nós O seu Espírito Santo Em nome de Jesus Pai nós queremos Te agradecer Pela vida da tua filha Pai nós queremos Te agradecer Por aquilo que o Senhor Vem estado a fazer Na sua vida Por aquilo que o Senhor Vem estado a fazer Na vida dos seus filhos Do seu esposo E na vida dos que estão Ao pé dela Pai Nós queremos Te agradecer Pela visão Que o Senhor Deu ao seu filho Ao nosso pai espiritual Por essa rubrica Nós agradecemos Nós acreditamos Que muitas outras pessoas Hão de passar por aqui E muitas outras coisas Hão de acontecer Em nome de Jesus Cristo Senhor Que nenhum momento Seja a nossa vontade Mas que a tua vontade Seja feita Em qualquer momento Em nome de Jesus Nós te louvamos Por esse momento Nós te bendizemos Por esse momento Nós te agradecemos Por esse momento E nós colocamos Pai amado Cada coisa que foi dita Aqui nas tuas mãos Senhor Que este seja O segundo de muitos Que ainda Hão de vir Em nome de Jesus Para que a tua palavra O teu nome E o teu louvor Sejam exaltados Não é da nossa vontade E nem seja feita A nossa vontade Mas só a tua vontade Seja feita Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Ai Jesus Deixa eu dizer Uma coisa Estela Em algum momento Da minha vida Chora Chorar faz bem Alevia a alma Deus te abençoe muito Que continues a ser Essa mulher de garra Que quando fala Revoluciona Que quando fala Mexe Que Deus te abençoe Misericordiosamente Que Deus coloque As mãos Na sua cabeça Abundância Na tua vida Profissional Na tua vida Pessoal Nas tuas Finanças Nos teus Projetos No teu Ventre Pai amado Abençoe A Giselda Oh Pai Que tudo Na vida Dela Seja como O Senhor Quiser Porque nada Depende Dela Oh Pai Tudo depende De ti Senhor És tu Pai As palavras Não são dela Senhor As palavras São dele As palavras São tuas Não são dela Continue Usando Continue Usando Senhor A Giselda Continue Usando A Giselda Para abençoar Outras pessoas Assim como a mim Como quem nos está Assistindo a esta hora Esse live Senhor Quem está a sua volta Oh Pai Se esse é o propósito Dela Senhor Faça acontecer Em grande Porque quando tu Colocas as mãos Acontece em grande Quando tu Colocas as mãos É milagre Que acontece Senhor É milagre Nação Uma nação Se mexe Se move Senhor Não é à toa Não é à toa Ela não está aqui No mundo A toa Senhor Abençoe ela Cada vez mais Na vida dela E eu peço Hoje Em teu nome Senhor Coloque as suas mãos No ventre Dessa mulher Coloque as suas mãos Na vida Dessa mulher Oh Pai Ela merece Senhor Ela merece Sim Senhor Ela exalta O teu nome Senhor Oh Pai Misericordioso Oh Deus O quanto Te amamos O quanto A tua filha Te ama Senhor Não é à toa Que estamos aqui Oh Pai Não é à toa Que estamos aqui Senhor Nós temos Os nossos propósitos Senhor Ela tem o seu propósito Oh Pai Aquilo que é impossível Nas tuas mãos É possível Porque nada Para ti É impossível Senhor Nada Nada Para ti Quebra a corrente De maldições Na vida Da Giselda Senhor Quebra Tá quebrado Em teu nome Senhor Tá quebrado Em teu nome Senhor Amém Amém Meu Deus Nem tenho palavras Sabe Deus é maravilhoso É a única coisa Que eu tenho Para dizer E eu já acredito Eu penso mais No momento Enquanto tu Caíste De paraquedas Na minha equipe Agora eu sei Por que que caíste De paraquedas Na minha equipe Vai dar tudo certo Esse ano É o ano da glória É o ano da vitória 2022 é o ano É sim Não te preocupes Amém Olha Nós queremos Convidar Os Seguidores da Estela Para nos seguirem Aqui no grupo de oração Nós vamos estar aqui Mais vezes Com outras figuras Amém E não se esqueçam O Geo é uma família O Geo é a sua casa É a sua casa Estela Eu vou começar A seguir também Sempre Amém Sempre que precisar De nós Nós vamos estar aqui Para atender Claro Sempre que precisar De alguma coisa Não se esqueça Nós vamos estar aqui Em nome de Jesus Tu és minha Muito minha Muito Amém Eu devo saber Isso é muito Obrigada Obrigada eu Pelo convite Obrigada eu Pelo convite Obrigada eu Pelo convite Obrigada Mesmo Algum Algumas Toas Achando Que eu não Podia Fazer E que não Tenho O que fazer Mas Aqui estive Estarei mais vezes Sempre que puder Amém Deus está Todas as coisas Sempre Quando nós precisarmos Vamos ligar Amém Beijo Obrigada a todos Beijo Até a próxima A música está Tocando no fundo Nem estou a ouvir bem Não vai subir Mesmo para si É um momento Que a duração Eu não sei Estela Sabe que as vezes Nós pusemos tempo Nas coisas Mas Deus é Deus E Deus sabe o seu tempo Eu não sei porque Nós não estamos a conseguir Ir embora as duas Provavelmente Há alguém aqui Que ainda precisa Receber alguma coisa Provavelmente Há alguém aqui Que ainda precisa entender Que sem Deus Não dá Provavelmente Há alguém aqui Que precisa parar De julgar os outros Só porque eles Aparecem na televisão Só porque eles Têm um piercing Têm uma tatuagem Só porque fizeram E desfizeram Provavelmente Há alguém aqui Que precisa entender Que além de ela Ser a cela Que aparece na televisão É a cela de Deus Provavelmente Há alguém aqui A quem o Senhor Precisa entregar Uma palavra Eu não sei o que é Nem para quem é Mas toma força Em nome de Jesus Toma força Em nome de Jesus Deixa Ah Você é forte Tu és bem forte Bem forte Bem forte E vocês tinham que ver Vai, chora Quando tem uma ideia Para a equipa Ela fica eufórica Ai meu Deus Uma ideia Ai Deus Deus me colocou uma ideia Deus me colocou uma ideia Nós vamos fazer acontecer A tua ideia Ai Senhor Nós deixamos essa casa Para você Deus Nós deixamos Esse evento Deus Nós deixamos Pai Nas duas mãos Senhor Nós não somos Nada Pai Nós não temos nada Jesus Nós não temos nada Senhor E faça alguma coisa Deus 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 Louvores! Vem vencer em dia, vem vencer em dia. Pai, Senhor, que o teu nome não seja em Deus, que não é a nossa vontade, Pai, é a nossa vontade, Senhor. Que não sejamos todos, Pai, mas que sejas Tu, Senhor. Em nenhum momento nós queremos ser exaltadas, Pai. Nós queremos que o teu nome seja exaltado, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que o teu nome não é o nosso, Pai, é o teu nome. Não deixa nós nos blandolearmos por aquilo que fizemos aqui. Não deixa a senhora fama nos subir a cabeça, Pai. Não deixa nós esquecermos que és Tu, Pai. Não deixa nós te colocarmos, Pai, em segundo lugar. Em nome de Jesus. Nunca! Forte! Essa, esse louvore, esse louvore. Eu na minha casa do banho fechada. Hoje sou eu e Deus. Tchau, aquilo é festa! Oh, Jesus! Não conseguiste ir até mesmo. Graças. E não estás a me retirar porquê? Tchau, Cela. Tens que me retirar e tal. Tô aqui. Eu vou te retirar daí, espera aí. Tchau, Cela. 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 A CIDADE NO BRASIL